Olá pessoal, daqui a pouco, 21h30, no meu Instagram, Lely Underline Braga, Delyne Calhau, vou fazer uma live de vitimologia para concurseiros e curiosos. Vou comentar os principais pontos da vitimologia, o que ela funciona, como ela funciona, de onde ela veio, quem são os fundadores, o que ela defende, e vou trazer para vocês também pontos novos que não estão sendo abordados em outros livros de criminologia, que eu entendo que são interessantes para você, concurseiro, e para você, curioso, que gosta da matéria, tá bom? E não deixe de acompanhar, de estudar comigo, né, no Telegram, no canal Criminologia para Concurseiros e Curiosos. Basta você adicionar lá, são mais ou menos 190 pessoas hoje que estão estudando comigo juntos, a gente está trabalhando conteúdo, questões de concurso, pontos, você pode acompanhar o canal Senhor Criminologia no YouTube e também os meus cursos, que eu lancei um com o Cristiano Gonzaga, temas avançados de criminologia para concursos, www.estudotop.com.br barra criminologia2. E o que é o mais conhecido, que são resoluções de questões de criminologia para concursos públicos. São seis horas onde eu vou resolvendo questões de criminologia, ensinando e ajudando você a fechar a sua prova e atingir o seu sonho, tá bom? Um abraço!